Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal, em que hoje eu virei responder a dúvida de Eduardo Araújo, que escreveu perguntando se a primeira epístola aos Tessalonicenses, ali no capítulo 2, versos 14 e 16, seria uma interpolação tardia, realizada então por algum copista posterior. E a resposta para esta pergunta é sim. Esses versos, na verdade, não são provenientes do apóstolo Paulo. Vamos conferir ali, então, o que nos diz esses versos ali, e logo na sequência eu irei tecer alguns comentários. Vamos ver o que nós temos ali. Irmãos, imitastes as igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois também vós sofrestes dos vossos compatriotas o que elas sofreram da parte dos judeus. Eles, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, impedem-nos de pregar os gentios para salvá-los. E assim enchem, o tempo todo, a medida dos próprios pecados. Mas, no fim, a ira de Deus se abateu sobre eles. O primeiro ponto que denuncia que esses versos foram acrescentados somente mais tarde é que, no final do verso 16, nós encontramos a afirmação de que, no fim, a ira de Deus se abateu sobre eles, isto é, sobre os judeus, que é uma referência à guerra judaica contra os romanos, que acabou resultando na destruição da cidade de Jerusalém e do Templo, no ano de 70 da Era Comum, que foi um evento histórico que ocorreu alguns anos depois da morte do apóstolo Paulo. E, sabendo que essa carta foi escrita por volta do ano 50 da Era Comum, seria simplesmente impossível o apóstolo Paulo saber sobre um evento que ocorreria somente 20 anos depois. Ainda também, um outro ponto importante é que esses versos contradizem várias perspectivas que nós encontramos no pensamento paulino em suas outras cartas autênticas, como, por exemplo, além de 1 Tessalonicenses, Filipenses, 1 Coríntios, Gálatas, Romanos e Filema. Porque Paulo, por exemplo, nunca menciona que os judeus mataram os profetas. Essa ideia só aparece nos evangelhos. Além disso, também, Paulo nunca ensinou que os judeus seriam destruídos, mas que eles seriam salvos, segundo nós encontramos ali em Romanos, no capítulo 11. E Paulo também nunca afirmou que a ira de Deus já havia chegado, mas que a ira de Deus seria um evento futuro que acompanhava o julgamento. E também, além disso, um terceiro ponto importante é que o estilo literário desses versos também são diferentes do que nós encontramos no restante da literatura paulina. Porque aqui nós encontramos algumas palavras gregas, como, por exemplo, Sinphilitum, Ecrioxantum e Enantium, que não são encontradas em nenhuma das outras epístolas paulinas. Então, como o estilo literário é diferente, as ideias teológicas também são diferentes, e esses versos possuem informações históricas que são anacrônicas, nós podemos concluir com segurança que esses versos realmente são um acréscimo posterior, que foi produzido por algum copista algumas décadas depois da morte do apóstolo Paulo. Com isto, eu espero ter respondido esta interessante pergunta de Eduardo Araújo. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou queiram escrever simplesmente sugestões de novos temas e outros comentários, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários aqui do YouTube. Para aqueles que gostaram de mais este pequeno vídeo da série Professor Responde aqui do canal, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e a levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoies. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. e nos vemos aqui do canal. E nos vemos aqui do canal. E nos vemos aqui do canal.